Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos a MPJ Kids, a semana 4. Isso mesmo, eu vejo. Então, vamos para o nosso versículo do mês. Fique em pé e vamos fazer os gestos. Então, vamos lá. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João 20, 31. Muito bem, vamos à nossa história verdadeira de hoje que está na Bíblia, na Palavra de Deus? Então, vamos lá. Preparados? Então, bora lá. Nossa história bíblica de hoje é sobre o céu. Quem já ouviu falar sobre o céu? Fantástico! Um dia, quando Jesus estava com seus amigos, seus discípulos, ele disse que iria embora em breve. Mas ele disse também que iria embora em breve, mas que ele iria preparar um lugar muito especial. Que ele iria preparar um lugar no céu para todos nós. Um lugar bem grande e bem bonito para que todos nós pudéssemos morar lá junto com ele. Mais tarde, quando Jesus morreu e voltou, Jesus foi comer com os seus discípulos. Ele queria que todos eles vissem ele vivo e comeu junto com seus amigos. Ele disse para dizer para todos, em todos os lugares, que Jesus estava vivo e quer ser seu amigo para sempre. Depois disso, algo incrível aconteceu. Jesus estava, depois de conversar com seus amigos, ele foi direto para o céu através das nuvens. Uau! Seus amigos estavam olhando para o céu nas alturas, vendo Jesus desaparecer através das nuvens. Quando, de repente, dois anjos apareceram para eles e eles olharam e esses anjos falaram com eles e disseram. Por que vocês estão olhando para as alturas? Jesus irá voltar. Uau! Sabemos que o céu é um lugar real, porque Jesus disse que é um lugar real. E podemos acreditar em Jesus, porque Jesus sempre disse a verdade. E todo aquele que acreditar em Jesus, viverá com ele nesse céu um dia. Então, todos nós podemos acreditar em Jesus e morar com ele um dia. Porque Jesus falou que estará preparando o lugar para nós, nesse lugar maravilhoso que é o céu. Isso está escrito na palavra de Deus, que é a verdade. Ele falou que estará preparando o lugar para nós. E ele está lá, preparando o lugar para nós. Porque quem acreditar em Jesus, esse estará com ele no céu. Então, quem acredita em Jesus? Você responde. Eu acredito em Jesus. Quem acredita em Jesus? Isso mesmo. Eu acredito em Jesus. Você pode acreditar em Jesus. Porque o que Jesus diz é verdade. Então, crianças, vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que nós aprendemos neste mês. Porque nós aprendemos a confiar e acreditar em Jesus e saber que Jesus é o nosso amigo para sempre. Fecha os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada por este dia, por este mês em que aprendemos muito da tua palavra. E aprendemos que Jesus é o nosso amigo para sempre. E que nós possamos confiar sempre nele. Ó Pai, obrigado por tudo. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pelo amor de Jesus nas nossas vidas. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, crianças, a gente se vê na próxima semana com um novo cenário e com novas histórias para aprendermos. Tá bom? Um super beijo e fica com Deus e tchau, tchau.